Olá, nos últimos anos escutei muitas reclamações sobre a situação das estradas de terra em nosso município. Sei o quanto é difícil para quem depende dessas vias para ir ao trabalho, levar os filhos à escola ou até mesmo para realizar tarefas do dia a dia. Embora a atual administração se orgulhe de ter pavimentado muitas ruas em seu mandato, a realidade é que muitos bairros e áreas do nosso município continuam sofrendo com estradas precárias. A realidade é que quem não tem asfalto quer uma solução, seja uma manutenção eficiente e irregular das estradas de terra ou futuramente a tão sonhada pavimentação. Como vereador, nunca deixei de cobrar essas melhorias e continuarei lutando para que todos os moradores tenham acesso a vias em boas condições, independentemente de onde moram. Acredito que uma gestão mais atenta e comprometida podemos sim garantir o básico, estradas bem cuidadas e segurança para quem trafega por elas. Sei que quem vive essa realidade todos os dias precisa de respostas e é por isso que estou aqui, firme convicto, defendendo o que é justo para todos. Vamos juntos continuar lutando por estradas melhores e quem sabe por mais pavimentação no futuro. No dia 6 de outubro, vote 10.010, Edson Bona para vereador e prefeito e vice 22, Flávio Luce e Rangel Bonatti.